Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia, do estado de bem-estar social, contra o fascismo, contra a morte, alegrias, muitas alegrias. A minha amiga, a jornalista, Ildegar Ancho, tem sua razão, quando indignada com a conclusão do inquérito policial que apurou o assassinato de Marcelo Arruda, Ildegar clama, mães, façam as malas e mandem seus filhos para fora do Brasil, porque aqui a morte foi naturalizada, quem manda é a polícia, quando muito por dois dias depois da morte se comenta, se fala alguma coisa, depois se põe um pano em cima e acabou. E ela não deixa de ter sua razão. Daqui de Portugal, quando eu olho o Brasil, quando eu vejo as notícias do Brasil, assisto os telejornais brasileiros, a sensação que me dá é exatamente isso, de que todo crime foi naturalizado no Brasil, normalizado. A minha neta me liga e diz, vou roubar o meu celular pela segunda vez, no mesmo bar, vou comprar outro. É só isso, não faz nem queixa na polícia. O celular é roubado com ela na mesa de bar, o dono do bar sabe quem são os ladrões, porque ele conhece, naturalmente, mas não fala nada, talvez até participe do roubo. É natural ser assaltado, matarem. Se é, meu tio morreu, levou um tiro essa semana, foi assaltado e morreu. Por exemplo, fica por isso mesmo. É naturalização da morte, do crime, da barbárie. O resultado do inquérito policial sobre o assassinato de Marcelo Arruda, que veio tão rapidamente, apressadamente, assodada, de forma assodada, para botar, como diz Mourão, tampa logo esse caixão, para botar uma tampa em cima do crime hediondo, político, que foi cometido. A delegada concluir que não houve crime político porque o assassino não estava impedindo a vítima de exercer seus direitos políticos? Como? Era uma festa com a temática do PT e de Lula. O assassino é bolsonarista conhecido, já pousou ao lado daqueles genocidas, filhotes do genocida maior. Entra na festa gritando, é Bolsonaro, aqui é Bolsonaro. E dispara no petista. E não é crime político. O que é que precisa para ser crime político? E é crime de ódio, fomentado pelo infeliz do Jair Messias Bolsonaro. Não quero nem dizer esse nome, mas estou obrigado a dizer. Que instiga a violência em todo o Brasil. Ele, os seus assessores, os seus ministros. E até o ministro da defesa está entrando nessa onda. E tem que ser denunciado. Aí vem me dizer que não é crime político. Quer dizer que matar petista hoje no Brasil, dá em nada. O assassino é inocente. E a vítima é que é culpada. Agora estão abrindo um inquérito para saber como foi espancado o assassino, depois de ter disparado. Para poder julgar, naturalmente, a vítima, que já morreu. Traz ela, tira no caixão, bota aqui no banco do réus e vamos condená-la por ser petista, por ter reagido. Isso é um absurdo, meu Deus. Brasileiros, brasileiras, vocês percebem o tamanho de inversão de valores que está ocorrendo no Brasil hoje? Eu fico de cá horrorizado. Eu já fiz o que o Degar falou. Façam as malas e saiam do Brasil. Porque eu sei que a morte está naturalizada no Brasil. A barbárie está naturalizada. E eu não tenho mais idade para tomar tiro, para tomar tapa na cara, ouvir desaforo de motorista de táxi bolsonarista. Eu era feliz no Brasil. Vim para Portugal para ser mais feliz. Mas é escandalosa a normatização dos crimes, dos assassinatos, da barbárie no Brasil. É uma coisa absurda, é absurda. Não, não foi crime político. Queremos apurar quem foi que espancou o assassino. Por que que ele foi espancado? Não faz sentido, não fecha. A vítima que foi culpada. O policial estava fazendo a ronda com a mulher e um bebê no carro, num beco sem saída. Entrou, gritou, Bolsonaro e outras coisas mais. Voltou, disse, eu vou matar vocês. Voltou e foi pegar uma arma, voltou e deu três tiros na vítima. E a vítima que é culpada. É um terror isso. É barbárie pura. Pura barbárie. Não fecha, não bate na minha cabeça. Não foi crime político. O cara gritando, sou Bolsonaro e disparando. O que é isso? Em cima de um petista cujo tema da festa era o PT e era Lula. Estão querendo abafar um caso que é um divisor de águas nestas eleições. Que é um divisor de água que denuncia fortemente a barbárie que está implantada no Brasil. Não tem como esconder mais. E ai dos militares que apoiam esse sistema. Por corruptos, por coniventes, por venais, por babaquice ou qualquer tema. Não faz sentido militar apoiar governo Bolsonaro. Não faz sentido o ministro da Defesa sair em defesa de Bolsonaro. Propondo a babaquice de eleição em dois tampos. Na tecla e na cédula. Ora venha lá, ora venha lá. Eu continuo muito indignado. Muito indignado com a morte de Marcelo Arruda. Muito indignado com a naturalização da morte no Brasil. Dos crimes em geral. Dos assaltos. Da milícia. Do direito de ir e vir, que o carioca, o paulista, já não tem mais. São Paulo ainda escapa um tanto porque não tem favela, não tem milícia organizada em comunidades. E tráfico organizado no centro, em volta. É mais para a periferia. Mas a minha filha, que mora em São Paulo e que diz que trabalha, que para trabalhar tem que atravessar a Praça da Sé, diz que é insuportável. O fedor, a quantidade de gente deitada nas ruas, acampadas. Em cada travessia ela vê pelo menos dois assaltos ocorrendo. E quando ela vai dizer a polícia, estão assaltando ali, a senhora sabe identificar quem é? A senhora viu? Já foi. Não podemos ir. É assim que é a resposta da polícia. Então, minhas amigas e meus amigos, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Onde a vítima vira culpada. E onde o assassino é louvado. E onde aquele que instiga a violência para que os assassinatos ocorram, é elogiado até pelos parentes da vítima. Os próprios irmãos, verdadeiros caíns, em relação a Abel. Isso tem que mudar. Vamos tentar mudar pelo voto. Vamos tentar avançar dentro da democracia. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.